MÚSICA E aí galera, quem fala é o Gabriel? Game Over trazendo mais um vídeo dessa vez de Minecraft, nossa série galera. E olha o que eu achei aqui galera, eu tava aqui minerando, eu falei que ia gravar minerando pra vocês, mas não deu pra gravar. Então eu só vou fazer esse vídeo assim rapidinho aqui, eu já até peguei um balde, eu subi lá e fiz outro balde. Então eu achei isso daqui galera, nossa vou até jogar água aqui fi, que eu achei diamante fi. Nossa, eu tô muito feliz galera. Muito, muito mesmo. Vamos ver se aqui tem diamante. Diamante não tem lava. Nossa, primeiro diamante galera. Nossa, eu não consigo pegar. Ah é, o inventário tá cheio. Pronto. Nossa, pega. Nossa, quase queimou. Véi, se fulê. Nossa. Será que tem? Será que não tem? Nossa. Conta diamante 5. É, tá bom. Véi. Então vamos subir galera. Vou terminar de pegar os... Como se fala? Esses ferro que tá aqui. Eu tô quebrando com a picareta de... De ferro mesmo. Mas... É. 5 diamantes. Só isso que eu achei. Pelo menos eu achei diamante na galera. Vamos ver pra cá. Eu também achei isso, esqueci de falar, eu achei esmeralda também. Nossa, não tem como pegar então. Deixa eu jogar essa merda fora aqui. Que eu não vou usar. Não, só desito eu ia usar. É, já era. Como você pode ver galera. Eu tô com o Optifine. Eu não sei como que dá a zona. Optifine. Vem pra cá. Tem aqui. Pronto aqui. Então galera. Não sei se vocês ouviram esse barulho, mas... A internet caiu. Então galera. Eu voltei. Eu tinha dado um corte porque... Tinha... Tinha... Faltado luz aqui. Mas aí ó. Tá. Faltou luz ainda. Mas... Tipo assim. Eu só andei pra cá. Faltou luz. E esse... Transformador estourou. Não sei se aí vocês se chamam transformador. Ah, deve se chamar. Tá um aqui. Falta luz aí. Então não sei ver o que que era. Então eu... Eu minerei não achei. Eu vim aqui tampei água que tinha aqui. Tinha um esqueleto aqui. Só que eu matei. Nossa. Puta que pariu. Puta que pariu galera. Deixa eu ver qual camada que a gente tá. Doze. E eu não vi. Eu passei direto. Eu não vi isso. Não vi. Realmente eu não vi. Juro pra vocês. Meu coração. Ai meu coração galera. Então galera. Eu vim daqui ó. Cadê? Não. Nem aqui. Pra cá. É. Eu vim daqui galera. Eu tava minerando pra cá. Até achei silverfish. Tava até falando com o meu colega. O Vinicius. Então a gente tá com... Nove diamante. Eu vou tentar um papo pra cá. Vou botar aqui. Que... Você me pode spawn no móvel. Vou botar até uma tocha aqui. Pra marcar aqui. Não sei o que eu tampei. Então galera. Então eu tô sem internet galera. Porque acabou de... Estourar o transformador. Então galera. Vamos subir aqui em casa. Tá de jeito. Olha o tanto que eu cavei. Olha o tanto que eu cavei. Olha o tanto que eu cavei. Muita coisa. Eu tô de estivão galera. Porque o launch que eu tô... O launch que eu uso pra gravar mesmo é o craftlander. Então... Não tem um... Não bota skin lá. Mas o launch que eu tô usando aqui pra poder... Como se fala? É... Pô. Esqueci. O que eu tô usando pra gravar a série é outro. Pra poder... Porque o da craftlander não roda 1.9. Não dá pra baixar 1.9. Aqui. E aqui que eu mostrei no... No vídeo. Eu fiz essa plantação que eu não mostrei no vídeo. Mas tá aí. Vamos pra cá. Fiz essa também. Eu expandi. Porque tava muito apertado. Isso daqui vai ser alguma coisa. Eu não pretendo. Não sei o que eu vou fazer ainda. Aqui. Tudo que eu vou fazer ainda. Então é isso. Vou dar um corte aqui galera. E daqui a pouco eu volto. Então galera. Eu voltei. Eu só dei um corte. Porque eu achei que alguém ia vir aqui pro quarto e atrapalhar. Tá. Então vou fazer aqui. Eu tinha pegado essas madeiras. Porque... Pra poder... Levar pra lá. Porque vai que eu preciso de picareta. Então vou quebrar aqui. E eu tô olhando aqui. Porque a internet não voltou ainda. O Vinicius deve ter pensado que eu tinha desligado. Mas o transformador me estourou. Então galera. Se vocês estão gostando do vídeo. Deixa seu like. Isso foi um vídeo de mineração. Entre aspas. Porque... Eu não mostrei. Eu peguei. Eu fiz balde pra cacete. É. Eu não tô com muita coisa. Mas eu pretendo fazer uma picareta e uma mesa de encantamento. Depois eu pretendo fazer um bagulho pra separar isso também. Peguei lava porque vai que precisa. Eu fiz mais um balde. Mas eu minerei pouca coisa galera. Foi sorte ter achado diamante. Do jeito que eu sou azarado. Jogar uns pedregulho pra capa dentro. Jogar isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Depois eu arrumo tudo direito. Assim que eu pretendo usar pedregulho pra decorar algumas coisas. Os pedregulhos são bem legais. Eu fiz duas picaretas. Não sei pra que de ferro. Não. Acho que o meu tava com medo de acabar. Eu fiz sem querer. Eu ia fazer de... Disso daqui. Tá. Aqui vai ser. Vou botar a crafting table aqui em cima. Vai ficar melhor. Aqui não sei onde eu vou botar. Tá. Então eu fiz. Eu fiz peixinho de picareta. Eu fiz coisas inúteis. Inúteis. Literalmente. Inúteis. aqui. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos colher aquela plantação. Galera. Eu não sei. E o lag. Será que melhorou? Não tá lagado aqui. Antigamente. Uns dois episódios pra cá. Tava mó lagadão. Agora não tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nem olhei pra ver se vinha aqui. Turei pra mim. Não sei. Muito burro. Muito burro. Pra vocês não dizerem. Ah o Gabriel tava no pacífico. Ah. Não sei o que. Aqui ó. Normal. Eu não vou. Eu não vou travar. Tipo assim. Eu não vou travar agora. Quando eu tiver. Full Iron. Com escudo. Com tudo. Eu pretendo fazer no próximo episódio. Full Iron. Assim ó. Eu vou travar. Porque tipo assim. Vai que eu tô. Mineirando lá. Desprotegido. Eu vejo o esqueleto. Com o coração. Eu boto no pacífico. Rapidinho. Só pra poder recuperar. Quando recuperar. Eu volto ao normal. Porque os mob não some não. Boto não. Eles continuam lá. Eles só desaparecem. Por causa do pacífico. Então galera. Eu vou. Eu tenho pouca comida ainda. Isso daqui é do kit lá. Que eu peguei lá. No kit. No bonzinho. Então. Eu vou encerrar por aqui. Até o próximo episódio. Falou. E fui. E aí galera. Voltei aqui. Aqui já é outro dia. Que eu tô gravando. Eu tava. Eu falei. Falei com o Vini. Ah. Eu vou minerar. Você não tá minerando. Vini. Opa. Oi. Aqui. Tinha travado aqui. E aí galera. Como vocês podem ver. Eu não tô com o Vini. O Vini. Eu vou eu comendo. Uma coisa que mudou. A minha vida. Que foi a Universal. Mentira. Foi o. O Optifine. E se der muita lag. Aqui o mesmo. É porque eu tô perto da lava. O bagulho resolve lag. Mas não é sem precisar. Tô mostrando, tem um balde de água Então, viado que eu vou dar calma Então, jogue água aqui Vou iluminar aqui galera Então, vim que eu vou dar calma, daqui a pouco eu ligo pra ele Vamos pegar esse diamante aqui galera Então, vem aqui, pega esse diamante Não, só tem mais de um Vamos atender aqui galera Sai velho, liga Caiu a calma É, percebi Então galera, toma ver aqui Deixa eu ver, quatro diamante galera Você tem uns quatro Então galera Deixa eu só dar um recadinho aqui Galera, é Se... Meu vídeo Que já saiu no canal Quando você estiver vendo esse Se estiver com uma parte sincronizada Porque estou com microfone, é gravar algo que eu sei lá E a tela vai crescer pelo certo mesmo Então, continua o vídeo aí É... Galera, minha picareta quebrou Que eu também achei de minha herói Já que ela quebrou, eu vou pegar a carvão E fazer um bagulho aqui Então galera, o vídeo vai ficando por aqui Esse daqui eu tô gravando outro dia Então se essa parte ficar mó sincronizada Porque eu achei diamante Eu nem... Nem ia gravar Eu só... Já tem vídeo gravado Então falou e fui!